É campeão, é campeão, porra galera, somos campeões, Mengão campeão, porra, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, rapaziada, que loucura é essa que a gente tá vivendo, que a nação rubro-negra tá vivendo, galera, nossa, tô feliz pra cacete, demorei pra voltar aqui no canal, ontem eu não postei vídeo porque a emoção era muito grande e eu pensei que eu ia infartar porque, cara, que jogo foi aquele, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, eu tô ainda até um pouco rouco, ruim da garganta, que eu gritei pacas, gritei muito, assim como vocês, com certeza deram tudo de si, colocaram tudo pra fora, o que tava engasgado aqui há 38 anos e a Libertadores é nossa, o Brasileirão 2019 é nosso também, bicampeão no sábado e agora domingo, heptacampeão brasileiro, é um sonho e eu não quero acordar desse sonho, não quero acordar tão cedo, galera, a turma, a moçada Domingão, os jogadores fizeram várias comemorações, postaram aí nos seus stories, fizeram ao vivo e eu tenho uma aqui do Bruno Henrique em live, né, com a frase que deixou os antes putaços, mas é a verdade, tem que ser dita, o Mengão tá em outro patamar, estamos em outro patamar, engole essa, chupa essa seus antes, inscreva-se no canal, galera, deixa seu like, ativa o sino das notificações e compartilha, beleza? Saudações! Vamos! Vamos, Flamengo! Vamos! Vamos, caralho! É campeão! É campeão! Porra! É campeão, nação! Basta pro trio! Campeão, porra! É BH! Campeão, porra! Olha a taça aí galera! Olha a taça! Olha a taça! Nós estamos aonde? Nós estamos aonde? Nós estamos aonde? Porra! É porra! Ai nação! Eu falei e digo mais! Gostamos! E outro? Falta mais! Caralho! É campeão, porra! É campeão, porra! É campeão, porra! É campeão, porra! É campeão! É campeão, porra! É campeão, porra! Vamos! Vamos! Vamos, caralho! É campeão! É campeão! Eu falei, e vou falar mais uma vez, nós estamos em outro patamar, esquece, tudo nosso, nada deles, viu? Vamos! Comemora, galera, comemora. Aqui e lá, aqui e lá. Olha, olha, olha. É campeão, porra. É campeão, caralho. É campeão, caralho. Campeão. Quarta-feira, nós estamos como no maraco. Vamos, nação. Quarta-feira, nós vamos encher o maraco. É o mergineiro. Nós vamos fazer festa. Quarta-feira é festa. Entendeu, senhores? Que campeão, moleque? Estamos onde virou? Eu não estou. Nós estamos em outro patamar. Não adianta discutir tudo nosso, nada deles, esquece. Falou, rei da Libertadores. É isso, gente, é isso. Se quiser curtir, curtir, se quiser, morde as costas. Foda-se. 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 Não sabe aí! Caralho! Caralho! Rodrigão! Não sabe aí, parça! Vamos lá! Ele, cara! Vamos lá! Vamos lá! Felipe, é dia! Não sabe aí, parça! Não sabe, ele só responde! Meu Deus! Loucura! É, parça! Dá um salve aí! É, parça! Campeão brasileiro, porra! Já vai! Já vai! É o time do caralho! Que time, nação! Você é louco! Tá chorando! Rapaz, essa é a história, mulher! Caralho! Caralho! Aí, gostei!